Todos aqueles acontecimentos da Bíblia, presentes no Velho Testamento, desde Abraão, aquelas passagens de Moisés, Davi e Golias, o rei Salomão, foi vivenciado pelo povo hebreu, um povo lá do Oriente Médio, que foram os primeiros povos da Terra a acreditar em um único Deus, em uma época onde o resto do mundo acreditava em deuses. E eu não sei se você sabe, mas foram os hebreus que no futuro deram origem ao povo judeu e ao judaísmo. E nesse vídeo veremos todo esse processo da origem do povo hebreu, como eles foram escravizados no Egito, passaremos pela criação do Reino de Israel, até o surgimento do povo judeu e como eles criaram a religião judaica, o judaísmo. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Renato e é muito bom ter você por aqui. Bom, antes da gente entender como foi o processo onde o povo hebreu se tornou o povo judeu, como eles criaram o judaísmo, que vocês vão ver que tem a ver com a chegada dos gregos e Alexandre o Grande, a dominação dos persas, tem a ver com a chegada dos romanos e a perseguição dos romanos aos judeus, enfim, muita coisa boa que eu copilei aqui nesse vídeo pra vocês. Mas antes eu quero pedir aquela força, deixa o seu like no vídeo pra me ajudar a fazer o YouTube mostrar esse vídeo aqui pra mais pessoas. Confira sua inscrição, me dá essa força também se inscrevendo no canal pra não perder os próximos vídeos sobre grandes civilizações, sobre história, sobre várias áreas do conhecimento e da vida. E claro, se você gosta do meu trabalho, se você gosta dos vídeos e quer me ajudar a fazer esse canal atingir uma qualidade melhor, por favor, torne-se um membro do canal por um valor simbólico que você pode me ajudar a trazer muitas melhorias aqui nos vídeos. Tá certo? Mas agora, meu amigo, se acomoda, fica confortável. E bora saber mais sobre a história de Israel, a origem dos hebreus e dos judeus. Entre 5 mil e 4 mil anos antes de Cristo, praticamente todos os continentes do mundo já eram povoados pelos seres humanos, pela nossa espécie humana, os homo sapiens. Porém, foi no Oriente Médio que a primeira civilização do mundo surgiu. Ou seja, a primeira vez que um povo começou a sair de situações tribais, vivendo em clãs e aldeias, pra criação de cidades, pro desenvolvimento de uma sociedade organizada, com construção de templos, grandes monumentos, grandes construções. E isso aconteceu na Suméria, região da Mesopotâmia, que fica entre os rios Tigres e Eufrates, onde hoje é o país Iraque. Enquanto a Suméria se desenvolvia, outros povos viviam na região do Oriente Médio. Existia o povo Semita, um povo que tem descendência do filho de Noé, Sem, por isso o nome Semita. E esse povo Semita vivia espalhado, vários grupos de clãs, em várias regiões diferentes ali do Oriente Médio. E esses foram dando origem a vários povos que a gente conhece, como os árabes, os hebreus, os cananeus, os ixus, enfim. Enquanto a civilização Suméria ia se desenvolvendo, ia erguendo grandes cidades, cidades prósperas, com agricultura bem organizada, uma plantação que sobrava alimento pra população. E em uma das cidades Sumérias foi que viveu Abraão, que era um cara de origem Semita. Viveu na cidade de Ur, há mais ou menos 2 mil anos antes de Cristo. O auge do desenvolvimento da terra naquela época. Nada no mundo era igual às cidades Sumérias. Só que os Sumérios tinham uma adoração em vários deuses. Os deuses Anunnakis, que segundo eles, desciam dos céus e entregavam presentes em troca de trabalho, enfim. E segundo os relatos bíblicos e a historicidade hebraica, Abraão começou a ser contatado por Deus. Onde Deus o motivou a sair dessa rica cidade e ir para a conquista de uma terra. Onde de lá, Abraão daria origem a uma nação. E enquanto surgia as grandes civilizações da Era de Bronze, como os Babilônios, os Acádios, Minóicos, Fenícios, Abraão, seguindo as orientações de Deus, junto à sua família e quem ele pôde levar, saiu da cidade de Ur e foi em direção a Canaã. Quando Abraão e sua família chegam na Terra Prometida, eles ficaram meio decepcionados. Porque 63% do território de Israel hoje em dia é deserto. É deserto puro. Não tinha abundância de alimento. Era escasso em rios. Inclusive, hoje em dia, estão resolvendo esse problema com lavrouras. Que é como Israel está driblando a escassez de água. Só que naquela época não tinha como, né? Por isso, continuando ali, tentando achar um lugar para eles se estabelecerem, para fazerem seus acampamentos, colocarem a sua tribo. Então Abraão decide, com sua família, continuar andando, procurando terras para ele se estabelecer. Por isso, ele foi parar lá no Egito, que foi a segunda civilização a surgir e se desenvolver no mundo. Lá, ele tem contato com o faraó. O faraó queria pegar a mulher dele. Que não dá para mim parar e explicar tudo direitinho. Depois vocês estudem a história de Abraão. Eu contei aqui no canal. Dá uma procurada aí depois. Mas enfim, Abraão e sua família, depois de uma pequena temporada no Egito, voltam para Canaã, a terra prometida de Deus. E lá, eles conseguem se estabelecer, conseguem viver fazendo comércio com outras pessoas e da criação de animais, que era o sustento de Abraão na época. E é nesse período que acontecem muitos acontecimentos da história da Bíblia. E um fato muito importante para a história, galera, que era o quê? Abraão não tinha filhos e o sonho dele era ter filhos. Por quê? Um homem sem filho era um homem amaldiçoado. Filho era sinal de prosperidade, de poder até. Só que ele não conseguia engravidar a mulher dele, Sara. Por isso, Sara decide falar para Abraão assim, ó, engravida então a minha serva. Aí você vai ter um filho e vai ficar feliz. Abraão vai lá, engravida a serva de Sara, a serva da mulher dele, chamada Agar. E eles têm um filho chamado Ismael. Só que, por ironia do destino ou não, depois de um tempo, Abraão engravida a esposa, Sara. E assim nasceu Isaac, filho de Sara. Com isso, a mulher dele falou, bom, agora você manda embora a serva e o filho que você teve com ela. Porque como ele era o mais velho, era ele que ia herdar as riquezas e o que Abraão tinha conquistado. Abraão, sem ter muito o que fazer, expulsa então o filho Ismael e a serva de sua esposa, Agar. E esses dois filhos de Abraão, então, deram origem a dois povos. Ismael, que foi lá para o deserto da Arábia, deu origem aos ismailitas, que se tornaram o povo árabe. E Isaac deu origem ao povo hebreu. Isaac teve um filho chamado Jacó, que teve doze filhos. E esses doze filhos de Jacó deram origem às doze tribos de Israel. Que nessa época, eles já começaram a se chamar de israelitas. Porém, a terra de Israel começou a ser afetada por uma seca interminável. Portanto, algumas dessas tribos decidiram migrar para o Egito. Levantaram o acampamento e foram lá para o Egito, que era uma civilização muito próspera, muito rica. E eles vão para lá mais ou menos em 1700 antes de Cristo. Quando eles chegam por lá, o Egito estava sob o domínio dos Ixos, um povo que também era semita. Com isso, falando aqui em termos simples, o povo Ixos fez uma amizade com o povo israelita, com os hebreus. E os hebreus ficaram no Egito sem problemas. Provoaram aquela região e alguns conseguiram até cargos políticos na época. Porém, os faraós egípcios conseguem retomar o governo do Egito, exterminam os Ixos. E aí, o que eles iam fazer com os hebreus? Escravizar. Eles escravizaram o povo hebreu, o povo israelita. E daí, iniciou um longo período onde os hebreus ficaram como escravos no Egito, galera. Isso até a vinda de Moisés, que Deus usou para a libertação dos hebreus. Só que foi muito tempo. E é nessa época que Moisés começou a ser a voz de Deus para os hebreus. E é onde Moisés passa a maioria dos ensinamentos, passa os dez mandamentos, passa a lei de Deus para os hebreus. Que, no futuro, são essas leis que deram origem às leis judaicas. Os hebreus, depois de 400 anos, conseguem escapar do Egito, voltam para Canaã, para a terra de Israel. Só que, quando eles voltaram, a terra estava povoada por outros povos que tinham se estabelecido por lá e criado grandes aldeias e até algumas cidades, como os filisteus e os cananeus. Mas, depois de muitos conflitos, muitas guerras, muitas brigas por terras, eles recuperam a maioria, dividem ela novamente entre as doze tribos de Israel. E é nesse momento que os hebreus param de viver no nomadismo e começam a se estabelecer em vilarejos e depois ocupando as cidades que existiam naquela região já. Porém, essas tribos, doze israelitas, doze hebreus, brigavam entre si. E o povo pediu ao profeta da época, Samuel, que nomeasse um rei, para que esse rei acabasse com os conflitos internos. Samuel, então, seguindo as ordens de Deus, nomeia Saul, que passou a unificar as doze tribos e se tornou rei do reino de Israel. Depois de alguns acontecimentos, Saul morreu. Quem se tornou rei foi Davi. Depois de outros acontecimentos da vida de Davi, o filho dele, Salomão, se tornou rei. E, segundo a Bíblia, era o homem mais sábio do mundo. Ele, inclusive, conhece, galera, tem muitos ensinamentos da alquimia. É, Salomão fala e muito sobre alquimia. Mesmo sem ser visto como alquimista. Inclusive, a cabala judaica tem muita origem nos ensinamentos alquímicos. Mas, enfim, continuando, Salomão foi responsável pela construção do primeiro templo de Jerusalém, um templo para os hebreus contemplarem, rezarem para Deus. Só que, depois de sua morte, seus filhos não conseguem manter o reino unificado e ele se divide em dois, em reino de Israel e reino de Judá. Só que aí, o que acontece? Esses reinos começaram a ser invadidos. Em 722, o reino de Israel, ao norte, foi invadido pelo Império Assírio. Um império que surgia lá na Mesopotâmia, com influência da Suméria. Porém, nessa época, a Suméria não existia mais, galera. Ela tinha sido já substituída por outros reinos e impérios que surgiram por lá. Entre eles, nesse momento, o Império Babilônico. Eles derrotam os assírios, invadem as terras de Israel e conquistam agora os dois reinos. Conquista tudo. O Império Babilônico conquistou toda a terra de Canaã. Em 587 a.C., depois dessa invasão, o rei Babilônio, Nabucodonosor, manda destruir o tempo sagrado de Jerusalém, que foi erguido 500 anos antes pelo rei Salomão. E ele leva a maioria, quase todos os hebreus, como prisioneiros para a Babilônia. Em um período conhecido na Bíblia como Cativeiro Babilônico dos Hebreus. A Babilônia era, nessa época, a maior cidade do mundo. Uma cidade murada que herdou muito da cultura, muito do desenvolvimento da antiga Suméria. Por isso que era a cidade mais top da época. E é aí que começa a união do povo hebreu. Porque até aí, galera, eles viviam em guerras. Viviam brigando entre si, várias tribos brigando entre elas. E o Cativeiro Babilônico acabou unindo o povo hebreu, que começou a surgir o conceito de uma nação. Que lá na Babilônia, eles se depararam com muitos povos diferentes, de outras religiões, outros costumes. E por isso, eles precisavam se unir para que suas tradições, o seu Deus, a cultura hebraica, não se perdesse. E aí, o que acontecia é que as pessoas mais entendidas das tradições, mais entendidas dos ensinamentos de Deus, começaram a ter lugar de fala entre os próprios hebreus. Começaram, então, a se tornar os líderes espirituais. Porque, assim, todo mundo queria continuar com suas tradições, com a sua fé, né? A fé em Deus. Porém, quem ia passar esses ensinamentos? Quem manjava do assunto? 48 anos depois, em 539 a.C., Ciro o Grande, lá da Pérsia, invade a Babilônia, derrota Nabucodonosor, derrota o Império Babilônio, e ele decide libertar os hebreus. E os hebreus, a maioria, na verdade, voltam para Canaã, onde eles agora iriam passar por um processo de reconstrução da sua nação. Mas muitos ainda ficaram na Babilônia. Os que voltaram para Canaã, começaram a reconstruir a sua nação, reconstruir o Templo de Jerusalém. Naquele momento, o Império Persa que estava mandando em Canaã. Só que os persas, eles não proibiram as religiões diferentes do Império Persa. Então, os hebreus tinham liberdade para cultuar o seu próprio Deus. E a terra de Canaã, a terra de Israel, começou a se chamar Província de Judá. A Província Persa de Judá. E o povo que morava naquela região, os hebreus, começaram a ser chamados de judeus. É por isso que o povo hebreu começou a ser chamado de judeu. E como eu disse, as pessoas que mais entendiam das tradições hebraicas, dos ensinamentos que os hebreus seguiam desde a época de Moisés, começaram a ter destaque, ter lugar de fala. Porque assim, todo mundo queria seguir os ensinamentos de Deus. Quem ia falar, quem manjava do assunto. E daí começaram a surgir os rabinos. Quando Alexandre o Grande derrota os persas, em 332, os gregos passaram a mandar na Província de Judá, na terra de Canaã. Com isso, os rabinos que apoiaram os gregos, conseguiram grandes cargos na elaboração de leis. Com isso, eles pegaram a tradição que eles seguiam, a tradição hebraica, para a construção das leis da província. Daí, começou a surgir as leis judaicas. Todas as leis, os costumes, começaram a ser empregados, segundo os ensinamentos de Moisés, lá no Monte Sinai, quase mil anos antes. E com isso, o judaísmo ia tomando forma. Só que ainda não existia religião judaica, nada disso, galera. Porém, galera, depois de Alexandre o Grande morrer, em 323 a.C., os romanos, que estavam se desenvolvendo lá na Itália, na época, começaram a se expandir economicamente, militarmente, invadiram a Grécia, derrubaram todas aquelas cidades gregas que a gente conhece, conquistaram toda a região da Turquia, e no ano 63 a.C., eles conquistaram a terra de Canaã. Eles conquistaram a província de Judá, que passou a se chamar Província Romana da Judéia. Os romanos não davam boi, não. Controlavam tudo mesmo. E por isso, muitas revoltas judaicas começaram a acontecer contra os romanos. Porém, não tinha como, né, galera? Os romanos mandavam o exército e acabavam com tudo, que foi o que aconteceu no ano 70 d.C. Depois de uma grande revolta, os romanos mataram muita gente, derrubaram muito sangue judeu, destruíram o templo de Jerusalém, o segundo templo de Jerusalém, e começaram a perseguir os judeus. E daí em diante, devido a essa perseguição, começa uma dispersão dos judeus pelo mundo, a chamada diáspora judaica, onde eles começam a fugir de lá, a sair. Começaram muitos a ir para a região do Irã, só que a maioria foi para a Europa. É daí que começa, então, a população dos judeus na Europa, que ficaram por lá até a época da Segunda Guerra Mundial, onde aquele bigodudo alemão fez aquele massacre contra o povo judeu. E nessa época da diáspora, o que aconteceu? Os rabinos começaram a perceber que essa dispersão dos judeus ia afetar diretamente nas tradições, nas culturas judaicas, na fé judaica. E por isso, eles começaram a copilar os ensinamentos que eram passados apenas oralmente, apenas através da fala, começaram a copilar e escrever. escrever num livro, deixar por escrito. Que foi aí, então, que surgiu o livro Mishnah. A primeira obra escrita do judaísmo rabínico, que depois se juntou a outra obra, e juntos formaram o Talmud. Uma coletânea de livros do Velho Testamento, que guardam os ensinamentos e as tradições judaicas, que são seguidos pelos judeus até os dias de hoje. E esse livro, galera, explica um pouco de como surgiu a Bíblia, viu? Porque o Velho Testamento todo da Bíblia cristã é praticamente os livros hebraicos. E o curioso é que os ensinamentos de Jesus, que estão presentes no Novo Testamento da Bíblia cristã, eles não fazem parte da Bíblia hebraica, não fazem parte do Talmud, porque os judeus não acreditaram em Jesus como o Messias. Certo, galera? Espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha conseguido explicar pra vocês todo esse processo, até um pouco complexo, não é verdade? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like pra me ajudar a fazer o YouTube a mostrar ele pra mais pessoas. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E, por favor, eu quero a sua opinião, que ela é muito importante pra eu saber como o canal tá indo e o meu desempenho aqui. Comenta aí o que você achou, comenta o que você pensa sobre os judeus, sobre essa questão da perseguição que eles sofreram, que vão ter vídeos aqui falando do porquê os judeus sofreram tanto ao longo dos tempos, tá? E é isso. Um forte abraço a todos vocês, galera. Tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri